Aí eu entendi que cuidarás de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé, eu posso descansar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Aí eu entendi que cuidarás de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Se firme está a minha fé, eu posso descansar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar